Bela tarde, 13h40 mas já parece que é fim do dia, dias tão pequenos, agora em dezembro. Eu não fazia um vídeo há muito tempo, quando não há viagens e quando passamos os dias só irem de casa para o trabalho e trabalho para casa, pouca interessa em fazer vídeos. Mas hoje resolvi fazer um vídeo, oi? O que é que se passa aqui? Três. Então, fiz aqui duas novas aquisições. Primeiro o Media Kit da GoPro, para ver se me livrei do adaptador para microfone, que era uma coisa muito chata na GoPro, tinha que se estar a meter com velho, porque eu até tinha cá em cima. E o que me aconteceu durante a última viagem, então se viram alguns vídeos, fiquei sem som. Não sei se tinha a ver com o adaptador, se tinha a ver com a câmera, mas já há algum tempo que andava a namorar aqui o Kit, e resolvi avançar. Fica um bocado maior a GoPro, mas diminui aí o tal adaptador, e é só meter aqui do lado o microfone, passei aqui para baixo, e se tudo correr bem, e se tudo correr bem, está a funcionar. Depois, mandei-lhe também este adaptador de queixo. Eu tinha antes montado no topo do capacete, agora resolvi-me montar no queixo. primeiro, quando eu ver se está a gravar, como tem que estar sempre para desenhar se está a gravar, depois ficares com a perspectiva daqui mais baixa, fica mais interessante, dá-me uma ideia mais de condição do que lá em cima. e portanto, basicamente hoje, é para experimentar estas duas coisas. Vamos lá ver se fica giro. Vamos ver como é que funciona aqui. Quando abre a viseira, se faz muito barulho. Portanto, teste de viseira aberta. Tem um grande defeito. Demora mais tempo a tirar e a pôr a câmera, porque é preciso aparafusar e desaparafusar. Portanto, esta parte torna-se mais chata. E para trocar a bateria, é preciso tirá-la do kit. Para a GoPro também não pensam muito na praticabilidade da coisa. Como as baterias da GoPro não duram muito, vai ser chato, porque é preciso desapertar de lado. Tirar a GoPro. Fechar os adaptadores aqui do kit. Para ela conseguir deslizar para fora, para se trocar a bateria. É a única maneira de se aceder ao cartão e à bateria. É abrindo aqui de lado neste... Esta tampa toda sai e isto desliza para fora. Mas pronto, acho que... Acho que... Acho que isso compensa. Vamos ver se esta inclinação é suficiente. Uma coisa que me está a preocupar é se a inclinação da GoPro, se fica a apontar muito para baixo ou não. Porque nós temos a tendência a abaixar um bocado a cabeça quando estamos a guiar. E eu não sei se isto não fica demasiado para apontar para baixo. Mas pronto. Já se vê. Dizem que amanhã vai chover. Vai passar a semana toda a chover. Por isso... Aproveitei hoje... Para dar a voltinha. Já comprei o kit. Mandei vir mesmo da GoPro este kit. Esta tampa toda eu mandei vir da... Da Amazon. De Espanha. O suporte que é preciso colar o capacete. Este do System 7 não é muito direito aqui de lado. Portanto... Não foi fácil conseguir deixar um sítio onde ele ficasse bem aplicado. Vamos lá ver se não... Se não cai. Deixei ainda dois dias. A pressionar bem. Tentei arranjar o sítio mais curvo. Ou se... Batesse certo com a curva do adaptador o mais possível. E vamos ver se... Se a coisa funciona. Quando estava no topo era mais... Mais direto. A curva do topo batia exatamente com a do adaptador da GoPro. Aqui de lado. O direito. Fica completamente de fora. O curvo. Há um canto onde não encaixa tão bem como... Como os outros três. Mas com um bocadinho de pressão ele acaba por colar. Pois é deixar passar uns dias. Mas... Passo ou não passo? Não. Não é de mim. Mas muita gente a passear. A aproveitar algum tempo. Estamos a uma semana de Natal. Já ando a planear. Uma nova viagem. Para Junho. Vamos ver se se concretiza. Depois lá mais... Mais de baixos. Com certeza que acontece. Vai ser época. Portanto aqui a GSA já leva... 13 mil... E 500 km. Já teve que levar um novo pneu de trás. Da frente também já está nas últimas. Portanto mais dia menos dia também vou ter que apertar. E tem-se prestado bem. Já foi ao chão. No outro dia distraí-me e deixei aqui para o lado. Parado. Mas foi o suficiente. Ao partir logo ali o pisca. E ter que gastar. Cerca de 80€ de arranjo. Mas pronto acontece. Como eu comprei aqui este saco novo. Maior. Mais alto. Com mais capacidade. Já a pensar em... Em futuras viagens. Consigo levar aqui o material todo das câmeras. As baterias. Os carregadores. Os cabos. Abriu um bocado a piseira para arjar. Não se respira. Vou levar com o sal mesmo de frente. Mais alto. Mais alto. Estou Tos. Mais alto. Ficou. Um... ены. Vão. Canteia. 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 Estou... Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...